Vamos agora até Pedro II com o nosso correspondente, é o Vitor Candeira, que traz informações sobre a prisão de uma dupla de criminosos. Ô Vitor, vem pra cá novamente pro telão do nosso Balanço Geral Manhã. A gente gosta de noticiar esse tipo de caso. Prisões, são dois criminosos, não é isso? O que eles fizeram? Quais são os detalhes que você tem pra gente? Vamos lá, Três, vamos detalhar aí, como a gente já fez na abertura, já na entrada. Olha, Três, essa dupla suspeita de fazer um arrastão aqui no município de Domingos Mourão, elas foram identificadas pelas iniciais D e H, que foram feitos esse arrastão aqui em Domingos Mourão, porém, eles foram presos pela polícia militar na cidade de São Benedito, que fica do estado do Ceará, nessa quarta-feira, na noite dessa quarta-feira. Segundo informações, na hora que eles foram abordados, e aí puxaram a ficha dele e identificaram que eles já eram foragidos da justiça. E com eles em posse, foi encontrado também um revólver calibre .38 e também uma certa quantidade de drogas que a polícia ainda não precisou. Mas, segundo informações nós temos e notificamos aqui também, noticiamos aqui no Balanço Geral, dessa dupla, inclusive, acho que o vídeo também está passando nesse exato momento, esse vídeo foi registrado no dia 24 do mês passado, aqui no município de Domingos Mourão. Como essa dupla chegou numa cidade, que é próxima ao município, realizando esse arrastão, o primeiro local que eles abordaram foi o armazém Paraíba, desse município. Em seguida, um comércio, identificado por Chico Lucas, subtraindo uma quantidade de 500 reais. Em seguida, a dupla se evadiu para outro município próximo, ali que faz fronteira com o estado do Ceará, que era São João da Fronteira. Ao chegar nesse local e se evadindo da polícia, a dupla deixou a motocicleta usada nesse vídeo para fazer esses furtos na região. E deixaram essa motocicleta, Ronda Bró, Escova Vermelha, em São João da Fronteira, e se evadiram Matagal adentro. E aí, quando foi nessa quarta-feira já, foi agora, essa dupla foi abordada pela polícia militar no município de aproximadamente 5 mil habitantes, de São Benedito, do estado do Ceará, e aí a casa caiu. E agora, vão ficar à disposição da justiça, Tracy. Acredito que vai ficar preso por um bom tempo. Eu volto com você, Tracy. A casa caiu, Vitor Candeira. Muito bem, é isso mesmo. É essa mensagem que a gente está passando aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Você com o seu profissionalismo e a sua maestria, apurando essas informações para a gente. Excelente. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Era muito bom se a gente pudesse, Vitor, divulgar aqui os rostos desses indivíduos. Seria perfeito. Porque, olha, diante desse caos todo que eles provocaram aí, deveriam ser identificados para que outras vítimas pudessem ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência e deixar esse inquérito policial ainda mais robusto. Isso seria excelente. Mas, infelizmente, por uma questão realmente jurídica, está na lei. A gente não pode mostrar aqui os rostos de alguns, pelo menos. Obrigada pelas informações, Vitor. Você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. É isso. É TV Antena 10, nos quatro cantos desse nosso Piauí, trazendo informação para você e de qualidade bem apurada.